Essa campanha surgiu na década de 90, é uma campanha que reforça a questão da prevenção do câncer de mama e o colo de útero, mas ela não pode ficar restrita ao mês de outubro. Até porque os órgãos de saúde e serviço público não conseguem atender uma demanda somente em outubro. Ela tem que ser trabalhada no dia a dia, em todos os meses. O câncer de mama, por exemplo, hoje é o que mais incide nas mulheres e é o que mais mata as mulheres. 30% dos cânceres da mulher é de mama. De colo de útero é na faixa de 4, é o quarto colocado em relação aos cânceres. Daria mais ou menos uns 12 a 18%. Mas o maior incidência mesmo é o câncer de mama. O que o público masculino às vezes não sabe é que o câncer de mama também acomete o público masculino. E normalmente não acomete, são cânceres graves de tratamento até mais cirúrgico. Então a gente normalmente foca a campanha na mulher, mas na verdade ambos os sexos têm que ser tratados. O exame de toque é muito importante para a mulher se conhecer, sentir e o câncer normalmente a gente não espera acontecer alguma coisa ou passar no médico para você fazer uma detecção. Esse autoexame é importante, mas ele não suprime e não elimina a possibilidade, a questão da mulher passar no examinamento preventivo. Até porque hoje no nosso público, na nossa população feminina, o acesso aos meios de tratamento, ao meio de diagnóstico é um pouco mais limitado. Porque a nossa rede pública tem uma carência de profissionais que possam atender essa demanda. mas é necessário que se realmente faça essa complementação do autoexame também com a passagem no médico.